O item de número 16, processo número 48500-0029-24-2012, recurso administrativo entreposto pelas centrais elétricas do Pará, a CELPA, em fácil autodifração número 4 de 2010, lavrado pela ARCON, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora, que teve como objetivo verificar a execução técnica e aplicação dos investimentos realizados no desenvolvimento dos projetos do Programa de Eficiência Energética da Recorrente. Relator diretor, Romeu Donizete Rufino. Em 21 de dezembro de 2010, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, a ARCON, conveniada da ANEL, lavrou o alto de infração, por meio do qual aplicou multa à CELPA, no valor de R$ 761.510,00, por ter a concessionária descumprido o prazo de 18-11-2008, estabelecido no despacho 3.160-2007, para conclusão dos projetos de eficiência energética, por não ter realizado os investimentos mínimos estabelecidos para o projeto de programa de eficiência energética do ciclo 2006-2007. Após analisar o recurso interposto pela CELPA, o diretor-geral da ARCON decidiu reduzir a multa para R$ 710.743,00, conforme consta o despacho de dezembro de 2011. A concessionária recorreu à referida decisão e, mediante despacho, a ARCON manteve a multa no valor reduzido. Conformada, a CELPA interpôs novo recurso, citando o encaminhamento dos autos da ANEL, na condição de última instância administrativa, que foi feito pela ARCON em maio de 2012. Estada a se manifestar sobre o assunto, a SFE opinou pelo improvimento do recurso, consequentemente pela manutenção da penalidade, conforme consta de nota técnica daquela área. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Minhas não conformidades N1-AN13, constante do alto de inflação, se referem aos projetos a seguir relacionados e foram enquadrados no inciso 2 do artigo 6 da Resolução 163-2004, qual seja, deixar de implementar, nos prazos previstos, os programas anuais de incremento da eficiência do uso e na oferta de energia elétrica, ou as relativas à pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor elétrico, provados pela ANEL. Aí tem a relação dos 13 projetos que a empresa deixou de implementar no prazo. Preliminarmente, a recorrente alega que a Agência Estadual deixou de apreciar o cerne da questão abordada nas manifestações da empresa relativamente às não conformidades N9-AN13, especialmente em razão dos registros contraditórios e conflitantes realizados no relatório de fiscalização. A recorrente salienta que, no referido relatório, consta registro de que a concessionária descumpriu o prazo estabelecido em razão de existência de lançamentos contábeis após o prazo para encerramento do projeto. Em outro trecho do mesmo relatório, consta registro de que o relatório final foi entregue em 18 de novembro de 2008. A CELPA argumenta também que a grande maioria das notas fiscais apresentadas como comprovação da realização dos projetos foram validadas, o que atesta a realização das metas físicas indicadas nos citados projetos. O fato de ter havido glosa de notas fiscais apresentadas após o prazo de encerramento desse projeto por si só já representou penalização. A apresentação de algumas notas fiscais fora do prazo não configura, em hipótese alguma, a não realização de um projeto e muito menos ainda de suas metas físicas e que, efetivamente, os projetos relacionados às não conformidades N9-AN13 foram realizados. Isso é o que alega, então, a CELPA. Assim, entende a recorrente que, para efeito de cálculo da multa, os projetos relacionados ou relativos às N9-AN13 devem ser excluídos. Sustenta ainda a recorrente que não houve donos aos usuários nem qualquer vantagem para a concessionária e que a ARCOM não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao fixar a penalidade e que não houve a devida motivação ou razão pela qual entende que o AI deve ser anulado. Ao final, solicita subsidiariamente a conversão da penalidade de multa em advertência. Inicialmente, cumpre ressaltar que a fiscalização da CELPA relacionada aos projetos de programa de eficiência energética de ciclo 2006 a 2007 foi realizada com estrito observância do planejamento e da orientação dessa agência, por causa da ANEL. Compulsando os autos, verifica-se que os projetos referentes às não conformidades 1 a 7 não foram, de fato, concluídos. Tanto é que a própria concessionária informou que incluiu cada um dos referentes projetos na carteira de eficiência energética de 2011. Portanto, não há dúvidas quanto à caracterização da infração tipificada no inciso 2, o artigo 6 da resolução 63. Em relação à não conformidade N8, consta dos autos correspondência do interessado, Universidade Federal do Pará, solicitando o cancelamento do projeto. Assim, assiste razão em parte à recorrente, visto que a não execução do projeto não foi por sua culpa exclusiva. No entanto, a concessionária poderia ter prontamente substituído o projeto. De qualquer forma, este fato deve ser adequadamente considerado na definição da dosimetria da multa. Quanto à não conformidade N9 a 13, verifica-se dos autos que a Superintendente de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência Energética, em resposta ao questionamento da SFE, confirmou que os projetos estão considerados concluídos. Além do mais, a SP informou que não houve glosa dos montantes lançados após a data estabelecida para entrega do relatório final em razão do Ofício Circular 2, 2007, da própria SPE, o qual esclareceu que, abre aspas, Eventuais atrasos na execução dos projetos deverão ser descritos nos relatórios de acompanhamento e final, documentados na empresa e apresentados à equipe de fiscalização da ANEL. No ato da fiscalização, a quem caberá avaliar as justificativas apresentadas, fecha aspas. Mesmo após ter recebido essas informações, a SFE não vislumbrou motivos para a desconstituição da penandade aplicada pela ARCOM. No entanto, após uma detida análise sobre o assunto, forçoso reconhecer que a apresentação de algumas notas fiscais fora do prazo não significa que o projeto não foi concluído e que não tenha atingido as metas físicas. Assim, diante da manifestação da SPE e considerando as informações constantes do relatório final, confirmada a conclusão dos projetos no prazo, a exclusão das não conformidades de 9 a 13 do conto da multa é medida que deve ser observada. A alegação da falta de motivação não deve prosperar. Verifica-se dos autos que o auto de infração foi acompanhado da respectiva exposição de motivos, contendo uma reprodução de cada constatação, não conformidade associada, manifestação da autuada e um parecer da fiscalização sobre a manifestação. Além do mais, a penalidade de multa não pode ser convertida em advertência, porque as não conformidades apontadas não são consideradas de pequeno potencial ofensivo, na medida em que, ao não realizar um projeto de eficiência energética, a concessionária deixa de aplicar recurso previsto no contrato de concessão em prol de seus consumidores. Com relação à dosimetria, observa-se que a Arcon considerou o seguinte critério. Aí está o critério da Arcon que leva a penalidade lá aplicada por ela. Verifica-se que dos 16 projetos constantes do programa, um foi cancelado. Assim, dos 15 analisados pela Arcon, 13 foram inicialmente apenados, excluindo-se os projetos relativos às não conformidades de 9 a 13, pelos motivos anteriormente expostos. Tem-se que a abrangência a ser considerada deverá ser de 53,3%, que é 8 dividido por 15. Ademais, considerando que a inflação é de gravidade moderada, por se tratar de descumprimento do contrato de concessão, que houve danos à natureza moderada para os usuários e que houve vantagem e natureza também moderada, o ferida pela infratora, já que a concessionária deixou de aplicar recursos nos prazos previstos, entende-se razoável estipular o percentual de 2% para cada uma dessas condicionantes. Assim, refazendo lá a dosimetria, em função disso que acabei de comentar, chega a essa tabela do item 25. Então, com o faturamento anual da CEPA no período de outubro de 2009 a setembro de 2010, foi de pouco mais de R$ 1,8 bilhão e R$ 805 milhões, a multa fica estabelecida em R$ 173.285,94. Passo ao dispositivo, então, do exposto e considerando o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CELPA CELPA e face do autoinflação 04-2010-GTE, de 21 de dezembro de 2010, lavrado pela Arcon, e fixar a multa em R$ 173.285,94, valor este, que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação. Esse é o voto, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a editora decidiu por conhecer e dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela CELPA, nos termos do voto do relator. Próximo item.